Assim, a questão é sobre antissemitismo e antisionismo, judaísmo e sionismo. Há uma parte que existe uma confusão proposital em cima desses termos, né? E em Israel a gente vê vídeos de idosos ortodoxos, de judeus, sendo espancados pela polícia de Israel porque eles são contra o sionismo. Inclusive até o senhor falou que 95% dos judeus... Mas é que assim, por exemplo, eu tenho sangue judeu, várias pessoas aqui no Sul têm sangue judeu. Qualquer pessoa que tenha sobrenome alemão ou que tenha algum sobrenome português com o nome de árvore é porque é judeu fugido da Primeira ou da Segunda Guerra, mais da Primeira até eu acho, né? Então o que eu queria lhe falar é assim, parece que existe uma... O senhor apanhava da polícia antigamente, né? Mas parece que agora o senhor está apanhando do judiciário? Porque tipo, o Breno Altman já foi acusado, que é judeu, acusado de antissemita, né? De antissemita, né? E o senhor também, né? Eu estou sendo acusado de ser antissemita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Aí já coloquei minha defesa lá, o promotor vai me ouvir agora. Está agendado aqui em abril, não sei que dia. Eu vou lá. A advogada é minha filha mesmo. E eu exigi prestar depoimento, não só por... Mandei por escrito. E eu mandei por escrito um texto que não foi ela que escreveu. Ela fez só adaptação jurídica. O título do texto é Sem Medo de Ser Antissemita. E eu digo isso ao promotor, né? Eu quero ver ele provar que eu sou antissemita, né? E no texto eu explico. Eu sou semita. O meu merham é o mais antigo semita vivo na Terra, que é o assírio. O povo assírio é o povo mais antigo. O sumério desapareceu, o hitita, o moabismo. Não existe mais. Sobraram os assírios. Eles não têm Estado, mas eles estão por aí vagando pelo mundo. Uns 5, 10 milhões, né? Eu sou semita. Como é que eu posso ser contra mim? O Breno, que é mais semita que ele, ele é... O termo semita não é muito apropriado, porque ele vem de um termo bíblico, que é descendente de cem e tal. Eu não acredito em cem. Não é que eu não acredito. Não há prova nenhum dos personagens do Velho Testamento, do ponto de vista arqueológico. Não há nada. Nada. Moisés, Noé, Abraão. Nada disso existiu, né? Com todo respeito. As pessoas, muita gente acredita nisso, mas não tem comprovação. Mas, Noé teve três filhos, então, os descendentes de cem, tem cem, Jafé e Cão. Uma coisa assim. Bom, o promotor vai ter que provar, com base não sei em que, ele vai investigar a minha vida, minhas redes sociais e ele não vai achar nada, porque eu não sou antissemista, eu sou antisionista. Bom, mas se ele tiver mesmo a serviço do sionismo, ele vai chegar à conclusão que eu sou e vai abrir um processo judicial. O Breno já está nessa fase judicial, a minha não está ainda. né? Então, é uma... Você tinha falado do Petro, né? O Petro disse que se não cumprir o cessar-fogo, ele vai romper. E não rompeu ainda. Faz três dias e o cessar-fogo já foi descumprido. Você vê, a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão das Nações Unidas, não confundir com o TPI, Tribunal Penal Internacional, ambos ficam em Haia, na Holanda, no mesmo Palácio da Paz, né? Mas são coisas distintas. A Corte Internacional de Justiça existe com base no artigo, a Carta das Nações Unidas. O artigo 91 cria a Corte. Então, a Corte é parte da ONU. E a Corte é o quê? Ela julga os Estados-membros da ONU, né? Então, depositou-se muita esperança naquela representação que a África do Sul fez. 26 de janeiro, o tribunal reuniu. Não usou a palavra cessar-fogo, mas é como se tivesse usado. Eu saí em defesa da decisão, muita gente ficou frustrada. Ah, eles não mandaram parar. Mandaram, sim. Tomar as medidas de Israel para evitar o que estão sendo acusados de genocídio. Deu 30 dias para eles apresentarem um relatório. Entregaram para a Corte dia 26 de fevereiro. A Corte não abre a boca. A ministra da Justiça da África do Sul pressionou de novo. Escuta, vocês não falam nada e o genocídio continua. Precisa ter um julgamento, né? Eu acho que está tendo uma pressão violentíssima para não julgar. Porque é quase impossível que não haja uma condenação ao que Israel está fazendo. Nos próprios documentos, são 29 páginas, eu li tudo, a decisão. Nas argumentações, eles citam frases de ministros do governo Netanyahu, que são assim, abertos também, olha, temos que matar todo mundo, etc, etc. Então a Corte sabe o que está acontecendo, mas não está fazendo nada. Então, quem é que controla? Quem é que consegue segurar Israel? Os Estados Unidos estão apavorados, desesperados. Por quê? Porque está pesando na campanha eleitoral. Biden está perdendo eleitores que não acabam mais. até o líder dos democratas no Senado, judeu sionista, né? Judeu mesmo, judeu puro sangue, ele frequenta a sinagoga, sionista. Ele fez um pronunciamento duro pedindo o cessar fogo para Israel. Você já tem duas semanas, não acontece nada. Então, meu amigo, eu não consigo enxergar qual é a saída alternativa. Os Estados Unidos não conseguem controlar. Então, assim, digamos, desesperado não é o termo, né? Mas eles estão muito inconformados com isso, porque eles dão por ano para Israel 4 bilhões de dólares. É fundo perdido, sem prestação de conta. Então, nenhum Estado que doa 4 bilhões por ano para Israel consegue fazer eles pararem o que estão fazendo, né? Professor... É um impasse que eu não vejo, não estou vendo saída. Não estou vendo as negociações dos reféns lá em Doha. Essa resolução só foi aprovada sem veto que a Rússia e a China vetaram aquela oitava, né? A resolução hipócrita dos Estados Unidos, né? Eles vetaram. Exato. Eles apresentaram, eles não tinham posto a palavra cessar fogo, eles mudaram o rascunho e aí escreveram cessar fogo. Mas um cessar fogo condicionado à libertação dos reféns. Aí os caras falam, não, isso aqui não... Libertação dos reféns é fruto da negociação. Aí esta nona, cessar fogo incondicional. Não tem nenhum C. A guerra não para. A guerra não para, né? E os Estados Unidos não conseguem controlar o seu aliado. Então, olha, não sonhem com a divisão no grupo do governo. São três partidos só que estão no governo. O Likud, 32 deputados, e os outros dois partidos, o... 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 judeus unidos pela Torá e o partido Chassi. São dois partidos religiosos que conseguem ser mais de extrema-direita do que o Likud. Então, a divergência entre eles é se mata muito mais ou se tá... né? Tá bom aí a dose de matar. Porque o desespero dos Estados Unidos, olha, Israel fala que a resistência palestina matou mil no dia 7. Pô, mas agora eles mataram entre os soterrados. 40 mil já não tá bom. Porque o cheque em branco que o Biden deu, olha, para uns 10 mil, 20 mil, mas já passou. Já tá demais. Chega. Quer dizer, até o império já tá vendo o que não dá. Ele não vai parar. Não vai parar e vai, provavelmente, invadir por terra, Rafa. Vai ser, assim, uma carnificina. Já matou 2% da população ligada. Nem na Europa morreram 2% da população europeia na Segunda Guerra, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, professor, pra gente encaminhar esse tema da Palestina. Que aqui não é que nem na TVT, que tem tempo limitado, né? Pra gente fica aqui... Aqui é a vontade, é. Mas o senhor também já deve tá meio cansado, aí não vai poder se comunicar tanto, né? Mas, assim, eu queria fazer duas perguntinhas que eu acho que, assim, é pra dar um encaminhamento nessa questão da Palestina, né? Até o João Ricardo tá me ajudando aqui nos comentários, ó. Agradecer a todo mundo que tá comentando, tá sensacional. Tô tentando faiscar os comentários que têm pertinência com o tema, eu vou botando aqui. E deixem a curtida, né, pessoal? Cheguem deixando a curtida aí, Zelina, Vitor, Stalin, Terror da Nazistada, o Osni, o João. O João tá dizendo aqui, ó, que o poder econômico dos judeus no mundo é uma hipótese, né? Se ele tá fazendo uma pergunta, na realidade, acho que é meio que uma afirmação. E eu acho que esse episódio da Palestina meio que deixa evidente como o poder econômico é a grande força, né, professor, nessas questões políticas. O que tá aí, uma resolução da ONU sem uma sanção específica não vai ser cumprida por Israel, né? Israel já descumpriu dezenas, centenas de resoluções da ONU e vai continuar, né, professor? Mas é...